Falar com a Jéssica Cruz, a chara dela, porque vai trazer agora uma informação ao vivo. Um homem sofre com o descaso da saúde pública há anos. Vamos saber os detalhes dessa história? Então, Jéssica, que drama é esse que esse senhor que está aí ao seu lado está enfrentando para a gente poder tentar ajudar? Oi, Diego, eu estou aqui ao lado do Josualdo Ferreira Santos, ele que, inclusive, está completando 50 anos hoje, né? É, 49. 49 anos, atualmente a idade dele. Mas, olha, há dois anos ele vem precisando de uma cirurgia, é que ele sofre de artrose, e aí o quadril dele é a região mais prejudicada, ele não consegue nem andar direito, trabalhava, era pedreiro, mas agora só anda assim, com a muleta que está bem aqui ao lado dele. Aqui também com ele, uns exames que atestam que ele realmente precisa dessa cirurgia. O primeiro laudo médico foi em 2017, já estamos em 2019. Até agora, nada foi feito, não é isso? Se depender do SUS, o senhor vai esperar muito, né, seu Josualdo? É, sim, senhora, como a senhora está vendo, né? Já vai dois anos aqui e tudo desse jeito, né? É aqui, ali, aqui, ali. A minha sorte é esse irmão que eu tenho que está me ajudando muito, entendeu? E é isso que a senhora está vendo aí. O senhor sente muitas dores? Muitas, 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 muitas dores. Como é o dia a dia do senhor? Meu dia a dia é, senhora, mais na cama, entendeu? Me levanto para ver se anamiza um pouco. E aí é isso. Não posso sair para lugar nenhum, a não ser a ajuda desse rapaz aqui, que é meu irmão, como já disse a senhora. E peço a Gilmar Cavalho que ele me ajude, entendeu? Vamos estar ajudando a todos. Primeiramente a Deus. O senhor quer que a saúde do Estado realmente se sensibilize, né? Que cumpra com o dever dela, que é de realmente prestar assistência para o cidadão, para o sergipano, que depende da saúde pública, que depende do SUS. O senhor Josualdo iria fazer esse procedimento no hospital de cirurgia, né? Isso, isso. Esse lado aqui, que o médico passou, ele me pediu para eu ir ou para o cirurgia ou então para o HU. E já fui no posto médico, levei isso aqui justamente e nada de nada. A gente sempre vem mostrando esses problemas aqui no Balanço Geral, amanhã, justamente porque a população acredita que a gente falando, a gente trazendo esses problemas, fica mais fácil para ser resolvido, né? Para chamar a atenção das autoridades. Eu peço para que o senhor venha mais para aqui, mais para perto, o irmão do Josualdo, para falar aqui com a gente também, né? É uma cirurgia muito cara, né? Se fosse no particular. É, custa de 30 mil a 35 mil. Aí, como a gente, eu já venho com ele aí quase dois anos, mais de dois anos, para recorrer, para ver se a gente agiliza essa cirurgia e nada. Porque eu venho aqui visitar ele, vejo ele com sofrimento. Aí, eu trabalho, não tenho. Como ele tem dois meninos que trabalham também, mas é recente no trabalho, não pode. Eu é que acompanho ele. Até para o Ministério Público a gente já foi. A gente foi para o Ministério Público para ver se agilizava alguma coisa. E foi que me aconselharam. Rapaz, procura a televisão, procure a rede de comunicação para ver se agiliza. Ou seja, nem eles acreditam, né? Que possa ser resolvido, assim, de forma correta, fácil, né? É, o Ministério Público disse que não tem autonomia para fazer isso. Aí, mandou a gente procurar a Defensoria Pública, que a gente já foi também. Mas, está aqui pedindo um monte de coisa. A gente, ontem mesmo, foi o dia todinho com ele na rua, procurando essa documentação. E não tem. Aí, a gente agora vai ter que marcar outra consulta para o médico, que ele é gasto direto. Ele já faz fisioterapia cinco dias na semana, semana toda. E gasta por semana R$ 150,00. Quer dizer, durante o mês dá R$ 600,00 só de fisioterapia. Ele que recebe só um salário mínimo de aposentadoria. Não tem como. Está aí, então, a situação do seu Jusualdo, que completa hoje 49 anos, né? Esperava uma notícia positiva. Ele esperava comemorar esse dia andando, sem sentir dores. Mas, infelizmente, desde 2017, que ele convive com as dores e com a artrose. Diego. Está certo, Jéssica. Obrigado. E vamos aqui esperar que o presente de aniversário deste senhor seja a mudança de vida dele, né? Você percebe o semblante de tristeza, de preocupação deste homem tão novo, né? De 49 anos, já enfrentando este problema de saúde. Inclusive, nós vamos aqui encaminhar a situação dele para a secretaria, né? Responsável da Secretaria de Saúde, para dar um posicionamento, dar uma resposta a este homem que necessita, né? Do serviço público de saúde. Conte com a gente sempre e aí vamos dar uma resposta, assim, quando ele tiver aí a retomada desse tratamento, para que haja a solução e este homem pare de sofrer por tanto tempo com essa situação de saúde. Jéssica, obrigado, viu, pela sua participação ao vivo e a família também pela audiência e confiança no trabalho aqui da gente da TV Atalaia, tá bom? Até já, então.